Eu queria falar com o Olavo Novaes. Diga que é Lutero Sampaio, por favor. Doutor Olavo, tá aqui o doutor Lutero Sampaio pro senhor. Lutero. Eu tava esperando o Lutero aqui. Não, manda o Lutero subir, claro, se eu tô aqui. Pode subir. Obrigado. Lutero. Por favor. Que surpresa. Mas é muito bom ser sempre muito bem-vindo aqui na minha casa. O que você tem? Tá estranho, você tá... Tá estranho com o seu código. O que tá acontecendo, Lutero? Whisky? Não, eu aceito, por favor. Olavo, realmente é um assunto bastante pessoal. Eu diria que é um assunto delicado esse. Bom, eu vou ser direto com você. Eu preferi vir aqui ao seu flat ao invés de falar com você no grupo. Portanto, é realmente um assunto delicado. É sobre o seu casamento com a minha filha. Eu queria muito que você soubesse que... Que tudo o que aconteceu no passado já foi superado. O escândalo, o cancelamento da cerimônia, tudo isso já está existido. Afinal de contas, nós somos amigos, não é? Temos interesses em comum. Somos aliados. Nada melhor do que coroar... Nossos interesses com uma aliança também familiar. É, é verdade. Só que... Olavo, eu gostaria que você casasse com Alice... Em regime... De separação... Total... De bens. É isso? Aham. Não, Tero, eu concordo completamente com você. Você tem... Isso é uma preocupação natural sua de pai, ainda mais... Depois do erro que eu cometi, né? Bom, eu confesso que eu fico bastante aliviado, então. Porque... Eu pensei que você fosse interpretar muito mal tudo isso, Tero. Eu fiz por merecer. Cair no golpe da algema daquela... Aquela pilota, daquela mulher. Bom, então... A nossa amizade inabalável... Apesar... Das algemas. O que você tem? Não... Não sou. Porra aí, vai. Não, o que está acontecendo, morreu? Aqui. Você está soltando. Força esse... Força essa garoto. Não, não, não. O que está acontecendo? Tá aqui. Calma, calma. Eu vou chamar o meu nome da senhora. Não, não, não. Eu vou chamar o meu nome da senhora. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu tenho que ir na terra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alô, emergência? Eu preciso de uma ambulância rápida aqui. Com licença, a senhora quer que eu leve as compras? Quero. Leva para mim para o quarto, por favor. Obrigada. Com licença. Oi, amor. Comprei uma camisa que você vai adorar. O que? Papai? Você já chamou a ambulância? Tá bom. Eu estou indo para aí, então. Tá. Você leva para o quarto para mim, papai? Ok. Eu estou surpreso, sim. É claro. Não esperava por isso. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem que eu seja gerente do hotel de vocês na Austrália? É como eu te disse, é um hotel três estrelas de médio porte. Muito trabalho, nada enlouquecedor. Que bondade é uma praia linda. É que eu nunca pensei em sair do Rio. Tem tanta coisa em jogo. Eu estou honrado com o convite, claro, mas... Eu preciso de um tempo para pensar. Ah, claro. Mas nós vamos embora dia 30. Tá. Mãe, ó. Você tem certeza? Ele passou mal, chamei vocês na mesma hora. Vocês também não demoraram de chegar. Por favor, você tem certeza disso? Foi morte instantânea. Foi morte? Pai, desculpa. Pai. 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 Pai, fala comigo, pelo amor de Deus, pai. Pai, meu pai. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, pai. Faz alguma coisa, se eu não fique parado, por favor. Senhora, não podemos fazer mais nada. Cadê-se? Meu pai. Cadê-se, meu amor? Não pode ser. O que aconteceu com meu pai? Eu lavo, por favor. Eu sei. A gente estava aqui conversando, e eu acho que foi um ataque do coração. Não. Os sintomas são de envenenamento. Como assim, envenenamento? Não pode ser. Leve ele para o hospital, faz alguma coisa, por favor. Nessas situações, eu sou obrigado a informar imediatamente a polícia sobre a morte, viu? É bom não mexer no corpo. Como assim? Mataram meu pai. Mataram meu pai, eu lavo. E nas outras páginas, basta colocar as iniciais e o seu nome. Tá. Nessa linha aqui, é para eu escrever meu nome por completo. Você nunca assinou nada na vida? É claro que sim, mas não um negócio assim, contrato de união estável. Você viu que meu nome é verdadeiro, Bel, né? É o quê? Francis Bel. Meu nome. Feio. Muito feio. Mas já que vocês viram que tá escrito aqui, né? Aqui no início, muito. Ah, vergonha. Assina, louco, criatura. Assina. Desculpa. É. Você pode repetir aquele negócio que você falou antes que eu me perdi? Nas outras páginas, a senhora não precisa ensinar. Basta fazer uma rubrica. É como eu disse, é só colocar as iniciais e o seu nome. Ah! Agora eu entendi esse troço de rubrica. É só botar a inicial, né? Então eu vou botar aqui, ó. Isso. Perfeito. Esse aqui, é esse aqui também. Vou fazer devagarzinho, ficar bem desenhando. Que aí não tem erro de... De alguém imitar. Tá aqui. Vê aí se tá bonito, vê se tá tudo direitinho. Vê aqui, por favor. Ó, ali é a rubrica, né? Dá licença. Eu quero falar com você. Tudo bem. Tá. Aqui, obrigado. Com licença. Olha. Isso aqui é um cartão de crédito pra você. Ah, pras suas pequenas despesas. Já está desbloqueado. É só você assinar. Um cartão de crédito pra mim? Hum, lindo. Você é lindo. Não, não, não. Não sabe o que que é? Eu quero mais brilho. Entendeu? Muito mais, querida. Você não tá arrependendo. Não, mas escolhe uma coisa mais soltinha. Daqui a pouco a barriguinha vai estar aparecendo, viu? Não, não, não. Não, querida. Vê uma coisa assim com stretch. Sabe a barriga de fora? Que assim eu não perco a roupa. É isso. Stretch. Vamos lá. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Bom, você bem que vai ter o estilo, né? Pra você, presentinho. Ó, deu número. Ai, eu quero ver mais coisas aqui. Gente, delícia. Ai, isso é maravilhoso. Vamos pegar isso daqui. Ai, ali, pega aquela ali. Ai, gente, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando o meu bando anunciar, vou me livrar de você. Arpia, aranha, sabedoria de rapido. Desculpe, desculpe. Francis Bell, o seu cartão foi recusado. Tá maluca, minha filha? Você sabe quem me deu esse cartão? É, calma. Por gentileza, liga pra administradora, checa pra mim o que aconteceu. Só um momento. Maluca. Vendedora nojentinha, né? Calma, Bebel, vai dar tudo certo. Por gentileza, por favor. É, Francis Bell, por favor. Tá de par... Sim? O quê? Marião, o limite do cartão de crédito é de 500 reais. Tesura, resmelego, pão duro. O Antenor vai ver. Não é possível, Rodrigo. Eu pedi um simples, um simples relatório de pagamentos. Eu acho que estão gastando demais numa obra. Acho e tenho certeza disso. Peço, a tesouraria não consegue me aprontar. Um relatório, cadê o relatório? Seu Antenor, é que o pedido chegou lá ontem à noite. Eles estavam consolidando os últimos, os últimos pagamentos. O relatório deve estar chegando a qualquer momento. Já devia ter chegado, menino. Já devia estar aqui. O que é isso? O que é que estão escondendo coisas de mim, por acaso? Teru, peraí. Mas é claro, claro que não. Claro que não, Teru. Que bobagem. Estão escondendo coisas de isso? É uma demora natural. Tem demora natural. Tem que se preocupar também. Não é uma obra assim tão importante. Por favor. Vidal, eu que tenho que achar se é importante ou não é importante. Eu quero um relatório agora. Cadê? Cadê? Eu, toda hora que eu venho aqui, cadê o relatório? Calma, calma. Ai, meu Deus do céu, que tom de cabeça é essa? Que coisa? O senhor vai ao lançamento do livro do seu amigo, Norman Kestenbaum? Ai, meu Deus do céu. É sobre clareza de raciocínio. O Antenor leu antes de ser editado e gostou muito. Se você... Mas nem por isso estou com cabeça para ir a lançamento de livro. Puta coisa. Olha, também agora, imagina, a gente já está no horário, já está na hora do enterro do Lutero. Não dá. Mas essa porrinhação agora, enterro do Lutero. Só falta a polícia dizer que eu sou responsável, pelo amor do Lutero, o Olavo, quem mais que vem aí? Quem mais que falta? Ei, Thaís, Marion, tudo... Calma, calma. Você não está brincando? O que é isso? É a pressão, é a pressão. Dá pra ele, Raul. Dá isso aqui, me dá isso aqui. Não estou acreditando, está me dando muito? Calma, calma. Dá água, rapaz. Dá água pra mim. Dá um copo de água pra ele. Não sei o que é isso, Vidal, eu estou... Ele está muito nervoso, está muito nervoso. Não é só isso, Vidal, eu estou... Mas calma. Pela aí, Vidal. Calma, calma. Vem, 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 vem pra mim. Todo fica... Ele vai... Pela aí, gente. Liga lá. Liga. Liga. Pela aí. Liga rápido pra alguém vir aqui. Um médico, rápido, alguma coisa. Vem. Boa noite. Tudo bem com a senhora, Dina Delis? Tudo. Só estou muito cansada. É melhor sentar aqui, por favor. Vamos, senta aqui. Vai. O que é que a senhora está sentindo? Ah, não sei. Está tudo rodando, sabe? Bom, eu acho melhor telefonar pra dona Joana. Eu tenho o telefone dela e da dona Camila aqui no caderno. Eu vou ligar agora. Alô? Dona Joana? É o Pacífico aqui do Copa Mar. Oi, Pacífico. E aí, como vai? Tudo bem? É que a dona Nelly teve, assim, um tipo de desmaio aqui na portaria. E o seu Heitor e a dona Camila saíram. A dona Irassema está na reunião de condomínio. O que é que eu faço? Eu estou indo pra ele agora, tá? Eu já estou chegando. Só um minutinho. Tchau. Você vai sair? O seu caso disse que você não podia sair pra rua sozinha. Minha mãe está passando mal, tia Ilha. Eu vou lá no Copa Mar rapidinho. Não tem perigo nenhum. Liga pra ele e avisa que eu fui, tá? Por favor. Obrigada. Tchau, tchau. O que é o encrenca? O que tu quer? Trabalhar pra mim não pode ser aqui. Tu sabe que a gente não se dá velha, não? Não é nada disso. Qual foi? Eu só vim falar contigo porque é importante. É um lance com a Joana. E Joana? Eu não tenho nada com Joana nenhuma, não. Tem sim. Ela me contou que você é o pai dela de verdade. Pô, Jader, o cadelão está atrás da Joana. O que é? Eu estava aqui na rua, ouvi dizer que ele descobriu onde ela está e foi atrás dela pra dar uma surra. Você conhece ele. Aquilo é doido. Pode ser surra ou coisa pior. O que que está rolando? Qual foi? Diga pra mim. No caminho eu te explico. Agora vem comigo. Ele está com ódio. A gente tem que encontrar ela. Agora a gente vai conversar, vagabunda. Vira lá, gata. Tira a mão de mim. Eu vou fazer um escândalo. Eu vou começar a gritar se você não me soltar. Tira a mão de mim. Grita. Grita que meu dedo está coçando pra eu apertar esse gatilho aqui. Tu grita. Tu vem comigo. Vem tu a mão de trânsito aqui, rapaz. Hein, vagabunda? O que que era mil reais pra você, rapaz? Não era nada. Agora tu vai ver o tamanho de problema que tu arrumou. Eu não tenho mais dinheiro. Eu juro. Eu juro. Cala a boca. Tu nunca vai te arrepender tanto de uma coisa na tua vida, rapaz. Eu vou acabar com você aqui. Vai pedir pra eu te dar um tiro. Ninguém vai te reconhecer, rapaz. Depois que eu vou fazer com a tua carinha. Só que vai ser devagar. Tem que demorar mesmo. Não! 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 Obrigada. Obrigada. Perdão. Vai começar uma hora. Perdeu, Jader? Perdeu, otário? Quem perdeu foi tu, compadre. Tu nunca mais vai chegar perto da minha filha. Meu Deus! Não! Espera! Não vai. Não precisa fugir. Eu digo pra eles que você fez isso pra me defender. Eu digo pra eles que... Que você é meu pai. Que você não podia ver ele fazer isso comigo porque você é meu pai. Fica. Eu prometo que não vai te acontecer nada. Fica, por favor. Não dá. Um cara que nem eu não cai na mão de polícia, não. Não dá, João. Te cuida. Te cuida mesmo, filha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Já vai. Tá difícil? Não, não. Tem uma canetinha encrenqueira aqui, mas já tá tudo tranquilo. Beleza? Mateus. Sônia. Posso ajudar? Se a caneta deixar? Ah, não. Pode deixar. Tá tudo iluminado já. Tranquilo? Tranquilo. Eu fiz reserva pra duas noites aqui. Meu nome é Sônia Weissmann. É W-E-I-2-S-M-A... Tá aqui. Hã? É isso? Corretíssimo. Ó, por incrível que pareça tá escrito, certo? Vem cá, esqueci de falar. Tá rolando uma promoção aqui. Ah, é? Qual é? É assim, a garota com o nome mais enrolado ganha o direito de ficar no quarto duplo pelo mesmo preço do quarto coletivo. Bom, ainda bem que eu não falei o meu nome do meio. Silva. Ih, não, tô brincando. Sempre tá do mesmo jeito. Não, é porque a garota que tava aí, ela viajou pra São Paulo de repente. Não custava nada, né? Te deixar lá num quarto confortável, né? Esticadinha. Aquela coisa... Ô, 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 Luciano! Vem cá. Você pode acompanhar a Sônia lá no quarto que a Fê não tava? Claro. Eu só não te acompanho porque eu tenho que ficar aqui. É só me seguir, Sônia. Ah, pode deixar, pode deixar. Eu tô acostumada, pode deixar que eu mesma levo. Todos os arrobés que eu costumava ficar, eu levo as minhas coisas. Aqui o serviço é cinco estrelas. Ah, então tá. Tá bom. Tá bom, Luciano. Obrigada. Nada. Eu acho que eu vou gostar muito daqui. Você sabe que eu acho estranho, assim, a Lúcia, que é uma mulher tão correta, tão... Enfim... Um golinho. É achar que o Antenor não tem direito de saber que ela tá esperando um filho dele. Eu sei, meu amor, mas é que foi um golpe muito duro pra Lúcia. Saber que a Bebel tá esperando um filho do Antenor. É. Mas eu conheço a minha amiga, ela vai cair em si. Não só pelo Antenor, mas pela criança também. Escuta, ela pediu pra eu ir acompanhar ela no médico. O médico pediu uns exames de laboratório, uns exames de sangue. Uhum. Aí eu vou conversar com ela com calma. Né? O Antenor teve alta já? Não, eu vou falar com o médico. Eu tô indo pra clínica agora. Mas olha, eu espero que ele volte logo pro grupo. Se a Lúcia precisar de qualquer coisa, você promete que me liga? Eu te ligo. Mas olha, nenhuma palavra pro Antenor, tá? Vamos respeitar a vontade da Lúcia, né? Claro, meu Lúcia. Claro, claro. Ó, vai dar tudo certo, viu? Vai. O plano é perfeito. Tá? Te amo. Te amo. Te amo muito. Ah, desculpa. Posso fazer de novo aqui? Então, Bebel, conta pra gente como foi que você conheceu o Antenor. Ah, foi mais altas rodas, né? Festinha de categoria, muitas festas de categoria. Ô, Bebel, não seja tão irônica. O leitor da revista pode não perceber que quando você fala altas rodas, categoria, você tá só brincando. É, mas o senso de humor dela é impagável, né, querida? E vem cá, o que que você fazia assim antes do casamento? Eu, eu prefiro não falar do meu passado. Pra... Pra... Privacidade... Pra preservar a minha privacidade. Eu só aceitei fazer essa entrevista pra falar do meu trabalho. Isso. O Bebel está lançando uma instituição de caridade. É... Eu sou muito caridosa. Muito caridosa. Ah, então tá. Então vamos tirar mais umas patinhas dela, por favor. Vai. Vai, vai. Vai, linda. Tá linda. Isso. Ele morreu de rir, né, não? Filho do magnata. Um bastardinho aqui. Que foi chutado a vida toda. Como se você tivesse achado na sarjeta. É filho do magnata. Filho do Tenor Cavalcante. É isso. Você acertou na loteria, mãezinha. Acertou. Só que tu guardou o bilhete no lixo. Na área de serviço. E se soubesse, hein, mãe? E se soubesse? Se eu soubesse, ia ser diferente, dona Mario. Ia ser diferente! Mas não. Você me roubou. Você me roubou, Olavo. Você tirou isso de mim. Isso era meu. Isso era meu direito, meu irmão. Mas você roubou, não foi? E tu sabia. Por isso que tu me odiou a vida toda. Por isso que tu me odiou o seu desgraçado. Eva. Não foi isso? Eva. Eva, ouça. Nós podemos tentar. Você é jovem ainda. Nós podemos começar agora. Não! A gente não pode tentar, não. Não sei por quê. A gente não pode. Eva. Porque eu envelheci, eu cresci. Agora é tarde. É tarde, sim. É tarde, Antenor. Agora é tarde demais. Agora não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Agora não vai começar de novo, não. A Therese morreu. A Therese foi embora. Só que ela não vai sozinha, não. 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 Não vai sozinha, não. Calma. Você, seu atalho. Por causa da furtura. Da herança do Antenor. Seu idiota. Ivan. 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 Meu filho. Meu filho. Meu filho. Não. Não, não, não. Não. Bastardo. Tinha que ser eu. Tá morto. Ele morreu. Por favor, dona... Senhorita Francis Bell dos Santos. Como é que a senhora explica a natureza do seu relacionamento com o senador? É... Desculpa, eu não acostumo com esse negócio, não. Ele me ajudou muito nessa vida. Um momentinho. Quem ajudou muito a senhora foi o dono de mãozinha de açúcar, que o nosso colega senador favoreceu. Era de lá que vinha o dinheiro da sua mesadinha, do seu aluguel. Era de lá que vinha esse dinheiro. Moço, eu não acredito em nada dessa história, não. Como é que a senhora me explica o fato de uma firma ter sido aberta em seu nome pra servir com uma empresa de fachada pra que esse dinheiro todo fosse recebido? Olha, menino, só que eu até fiquei passada porque me disseram que eu era até empresário. Só eu que não sabia. Não, não, não. Ela está debochando dessa casa. Eu queria avisar a senhora. Eu queria avisar uma coisa. Nessa casa, as pessoas que estão aqui nessa casa foram eleitas pelo povo. E são pessoas ilibadas e honestas. Portanto, a senhora seja honesta com a gente também. Só está debochando? Debochando, não. Se tem alguém debochando aqui, não sou eu não, gente. Imagina. Até porque eu estou num momento muito especial da minha vida, né? Está aparecendo direto na televisão, capa de revista, né? Sabe que os fotógrafos me adoram? Ah, falando nisso, olha quem está ali. Marquinhos. Levanta a mão aí, Marquinhos, pra te ver. Não, mas levanta direita aí. Presidente! Ah, é meu amigo, meu colega. Ele está direto lá no portão da minha casa. Não, presidente, por favor. Só um instantinho. Uma questão de obra, ela não pode estar... Só um instantinho. Só um instantinho. Excelências. Só um instantinho. Esse é muito... Eu vou falar um negócio rapidinho. Marquinhos, sabe aquela parada da revista? Rolou. Vou passar pra revista que eu te contei, cara. É isso mesmo, cara. Não, mas olha, excelências vai ser no artístico, tá? Até porque o meu sonho mesmo é ser apresentadora de TV. Presidente, mais nada a declarar. Eu gostaria de declarar encerrado a minha opinião. Já diga que estou totalmente. É uma questão de obra. Como é que você tá? Eu tô ansiosa. Tô demorando, né? Não sei, vai ver que é assim, né? Será que tá tudo bem? Você quer que vai ver? Eu te amo. Não sei se que... Deixar, cara. Eu te amo. Eu te amo. Tô demorando, vela? Eu te amo. Eu te amo. Amor Parece mentira Parece mentira Mas são duas idênticas É, mas dessa vez vai ser diferente Vai